E agora, quarta-feira, é hora da nossa Praça do Povo. Praça Tubalvilela, lá está ele, meu amigo Túlio Amancio. Mostra esse povo lindo da Praça Tubalvilela, Túlio. Mostra o mostro sim, então fecha na lata de quem veio acompanhar a Praça do Povo nessa quarta-feira, Centrão de Uberlândia, Praça Tubalvilela. Está todo mundo aqui e para começar... Não, mas primeiro fecha aqui no chapéu do seu Virgulino. Parabéns, um belo chapéu do seu Virgulino. Bonito, tá? Agora vem aqui primeiro. Essa senhora está procurando a Mel. Procura-se, atende-se pelo nome de Mel. Dá pra ver a Mel? A Mel, ela desapareceu em qual bairro? Lá em São Gabriel. Ela é de qual raça? Ela é show show. Ela é um show show? Pra quem não conhece show show, descreve o show show como é que é, como a Mel é. Ela é bem amarela, dá língua roxa. Ela tem a língua roxa. Porte médio? Porte grande? Não, mais pequena. Mais pequena? De média pra pequena? Aham. Quem tiver alguma informação da Mel, talvez você ofereceu abrigo, teto e carinho pra Mel. Saiba que ela tem dono. É a senhora que é a dona mesmo? Minha filha, mas eu tenho meu neto que está desesperado. Criança fica doida, né? Atrás do cachorrinho. Então, se tiver alguma informação, o telefone pra contato é esse, 9636-8573. 99636-8573. Só lembrando qual região que eles apareceu. A gente foi até Anglória. Diz que ela estava lá. Mas não conseguimos. Não conseguimos. Não. Mas agora ela vai aparecer. Se Deus quiser. Boa sorte pra senhora. Vem aqui, cadê? Ó, a Musafit já chegou aqui também, ó. Olha o camisetinho da Barbie, ó. Toda elegante, de rosa e preto. Daqui a pouco ela vai mostrar um exercício pra gente. Prepara o equipamento dela aí. Chega aqui primeiro. Nosso primeiro talento. Ó, já pôs o cabo aqui. Vai precisar só da voz. Então, pra Naybet vai ser o pedestal dele. Pode ficar aí mesmo onde tá. Pode ficar onde tá. É, pode ficar. Qual o nome do senhor? É João Divino de Miranda. João Divino, vem de qual bairro? Seringueira. Seringueira 2. Seringueira 2, São Jorge. Seringueira 2, São Jorge. Tudo ali, quase a mesma coisa, né? Sim. Virou tudo um só. Virou tudo um só. E o senhor vai cantar qual música? Cantar. É secretário, é do Amado Batista. No Cavaquinho? No Cavaquinho. Fez um samba? É, um boleto. Não. Um tolero. Um tolero no cavaco. Então vamos ouvir? Vamos ouvir. Ela chega tão gê e tão bela. Sucesso! Puxa o ganchinho e abre a janela. E com a mesma delicadeza. Aquela versão, hein? E depois do assalolado, atende o telefone, anota o recado e coloca sobre mim a mesa. Ela tá sempre muito sorridente, tratada em todos os meus clientes. Para ela não é sacrifício. Sucesso! Meu coração quer entender, meu coração quer entender, que ela faz com todo prazer, é um dever de seu opiço. Eu quero ver, senhor. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo, de parar no terminal. Secretária, a gente tento embalar contigo, tenho medo de ser confundido, não vou acertar o seu opiço. Muito bom! Uma bela versão, parabéns pro senhor, tá? Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço pro meu pessoal lá do shopping park. A família mora tudo lá. Eu quero mandar um abraço, um beijo pro coração de todo mundo. De todo mundo, tá mandado. A Musa, tá com a bengala, Musa? O que aconteceu? Bengala. Você vai arrumar pra você mostrar um exercício. Sim, estife. Estife? Estife não. Estife não, o que que é? Esqueceu. É pra que que serve esse exercício? Posterior. Posterior, pra trabalhar o posterior da coxa. A Musa Fitness vai mostrar, fazer em casa, todo mundo consegue. Em casa, isso, todo mundo consegue. Então vai, vamos lá. Com a bengala, com a bengala, com o cabinho da vassoura, como é que tem que fazer? Vou manter as pernas abertas aqui, na mesma distância que os ombros. A gente pegou aqui na bengala, na vassoura, e a gente vai descer. Pega na bengala e vai. Pega na bengala. É lógico, é. Vai. E vai lá, desce. Quantas vezes? Três de quinze. Três de quinze. Isso mesmo. E vai ficar com a perna bem tonificada. Vai. Desse jeito. Desse jeito. Parabéns, viu? Agora todo mundo em casa descobriu. Tá descobrindo, aos poucos a gente tá mostrando. A senhora que é a dona da bengala, consegue fazer também? Não, não faço essas coisas. Faz não? Não. Por quê? Porque eu não posso. Pode mulher, por quê não? Não, faz não. Depois trava aqui, né? Ao vivo, vai dar muito certo. Obrigado por emprestar pra gente, tá? Ó, tem brincadeira nova aqui na Praça do Povo hoje. Essa aqui é uma taça de cristal. Eu tenho um vídeo e vai mostrar o que o nosso amigo vai fazer. Se ele conseguir, ele vai faturar 300 reais. 300 reais pra quem conseguir. Roda o vídeo aí, ó. Mostrou? Eu não consegui ver. Enfim, é no grito, tem que conseguir quebrar a taça. Entendeu? Como é que é? Tem que conseguir quebrar a taça. Beleza? Beleza. Beleza? Então, qual que é o seu nome e o seu bairro? Léo Gomes, sou do bairro Tibete. Léo Gomes, você tem direito a três gritinhos. Entendeu? Você der um extenso, pode dar outro. Você tem até três. Pra conseguir quebrar a taça. Dá um exemplo do grito pra ele aqui, pra mim, Beth. Ela vai te mostrar como é que faz. Ela me adora. Pode ser bem coente, né? Pode, tem que ser. Vamos lá. Até porque o vento tá contra, você tem que lutar também. Você puxa a nota soprando, que eu não sei qual é. Eu não sei nem o que é soprando. E faz. Pera aí, mais uma chance. Agora é falsete, falsete. Olha! Meu Deus, isso saiu de dentro dessa menina. Agora é você. Você vai estourar essa taça de cristal. Trezentos reais se conseguir. Beleza? Como é que é? Tinha que ter um óculos e voar. Não, se voar, os trezentos contos você vai pagar a consulta. Pode ir. Pode ir, vai lá. É, o que você quiser. O grito que você quiser dar. Vai lá. Quase. Quase que eu vi que ela deu uma tremida. Pode ir outro. Tremeu o canudo. Foi, bem remessente. Última chance. Muda o tom. Você viu que você tentou no mesmo tom as duas. Agora, joga um agudinho aí pra ir. Agudo? Agudo. Dá, lógico que dá. Você acantou. Quase. Quase. Mas ainda tem esse desafio hoje no Balanço Geral. Quem conseguiu é faturar trezentos reais, tá bom? Oi, querido. Manda um abraço aqui, ó, pro meu amigo Lucas Lima, Josafá, das minhas amigas Jaciela e Natália, Laísa, Giovanna, Jéssica e Amanda, Lohane. Só mulher. Só mulher. E o André. E os professores, meu, da UFO lá, viu? Professor Douglas. Vocês são do quê? Não, já formei já. Em quê? Controle ambiental. Bacana. A na UFO. Aí, manda um abraço pro professor Douglas, pra professora Camila, pro professor João Carlos de Oliveira. Pra todo mundo! Próximo a cantar é o nosso amigo que já tá aqui posicionado. Pode falar aqui nesse microfone. Seu nome e seu bairro? Meu nome é Vicente Ailton de Azevedo, meu bairro é o bairro Lagoinha. E qual música você vai mandar aí? Eu vou soltar uma letra minha mesmo, chama A Culpa É Minha. A Culpa É Sua. Pode soltar. Sucesso! Sucesso! É amor, não é brinquedo não, essas palavras, quem diz é o meu coração. Aonde foi que você se escondeu? Deixando aqui, no meu peito, o meu coração quer ser. Palmas pra ele! Vem, traz de volta seus carinhos. Deixa o refrão. Vem de volta pro seu lindo. A audiência tá subindo. Não consigo te esquecer. Vem, sem você o que é que eu faço? Seus beijos, seus abraços. Não consigo mais viver. Gostou, gostou? Gostei! Vem, traz de volta seus carinhos. Uou, muito bom. Parabéns pela letra, bela letra, viu? Stephanie e Talita são as convidadas hoje da Praça do Povo, ao vivo, aqui na Tubal Vilela. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem, graças a Deus e vocês? Isso aí, tá bom aí, na luta. Na luta, quanto tempo de carreira? A Talita tem um tempo de carreira já na música e eu tenho um diferente. E aí a gente resolveu unir, tem só três meses de dupla. Boa, três meses. Então vamos mostrar pra esse povo como é que faz? Vamos lá, ué. Vamos lá, Stephanie e Talita, ao vivo, na Praça do Povo. Balança! Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama saudade E jura que eu sou sua metade Tá, tá, você tem quantas partes Fala pra mim e pra metade da cidade Ah, tá, tá, como eu queria que fosse verdade Vem! Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui e seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui e seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio E aí, Stephanie e Talita, ao vivo, na Praça do Povo Elas vão continuar fazendo som aqui E daqui a pouco a gente volta com mais Praça do Povo Ao vivo com essa galera aqui E a Dona Marisa também Eu vejo você só na televisão Mas agora o pessoal Amor pro menino Agora tá vendo o pessoal Abraça, aperta Daqui a pouco o Túlio tá de volta E as meninas cantam demais, né? Cantam demais Já, 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 já mais Praça do Povo pra você Que acompanha o nosso Balanço Geral Voltar à Praça do Povo Quarta-feira é dia de Praça do Povo Meu amigo Túlio Amancio Direto da Praça Tubal Vilela Fazendo a festa Divertindo todo mundo Fala daí, Túlio Estamos aqui Continuamos aqui E eu já vou avisando que sexta-feira O endereço da nossa Praça do Povo De feriado Que quinta-feira É, sexta-feira é feriado, né? Dia quinze, né? É feriado de que, Denise? Dependência Não, proclamação da Dependência Proclamação da Dependência Parabéns, Denise Dia quinze é feriado Da proclamação da Independência Da proclamação da República E a gente vai tá onde? No Parque do Sabiá, hein, galera? No Parque do Sabiá, viu? Esse vai ser o nosso endereço No feriado da proclamação da Dependência do Brasil Proclamação da Independência Ó, chega aqui Pode chegar Ele estava aqui na segunda-feira E disse que voltaria com uma música É autoral essa música? Autoral Sua, qual o nome dela? Nossa Uberlândia Seu nome e seu bairro mesmo? É o Eliton Lima São Jorge O Eliton Fez uma música pra cidade de Uberlândia Vamos ouvir, então Isso, eu só queria dar uma palavra aqui Pode dar uma palavra Essa música que eu fiz, gente É pra nossa cidade É pra nossa cultura E lembrando Que o meu sonho é gravar Essa música com o Alexandre Pires Então eu tô fazendo o convite aí Alô, Alexandre Pires Que eu sei que tá ligado no Balanço Geral Todo dia ele tá ligado no Balanço Geral É muito amigo do Rafael dos Santos Estamos juntos misturados Então, ó, presta atenção nessa letra Que é pra você, Alexandre Simbora Quero ouvir esse ó É bom demais É bom demais É bom demais Minas Gerais É bom demais É bom demais É bom demais Minas... E no tocado de... vai lá, vai E pra ver que esse refrão é chiclete Como é que é o refrão? É bom demais 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 Rapaz, pega, hein? Rapaz, pega, hein? Tamo junto Pega, hein? Atenção, Alexandre Atenção, fica esperto Obrigado, gente Rapaziada da Alaska, chega aí Essa meninada faz um trabalho bonito aqui Eles estão agora, dessa vez Preparando um evento É um evento solidário Pra galera, pro Natal Explica pra gente aí Então, galera A gente tá aqui hoje Na Praça do Povo, certo? Pedindo a ajuda de toda o Berlândia Assim como nosso parceiro Da Zona Sul do Bairro São Jorge Estamos lá no Bairro São Jorge Fazendo um evento No dia 22 de dezembro Vai ser um evento Voltado à cultura do hip hop E estamos arrecadando alimentos Pra distribuir Pra comunidade do Glória Inclusive, o evento Vai ser na Praça Maria Preta Uma praça recém-inaugurada Lando Glória Pessoal da Praça do Povo De Berlândia toda Que está nos vendo Está convidado a participar Está convidado a nos ajudar Com os alimentos também E desde já Eu convido a equipe da TV Paranaíba Pra estar lá presente Ó, entra aí no Instagram A__laska__filosofal Ou o Facebook A Laska Filosofal Pra conhecer o projeto de vocês Fechado? Fechou E quem quiser entrar em contato Pelo WhatsApp Tem algum número? Tem, tem um número aqui também Pode ser 996994172 Que é o meu mesmo Tio Max Tá dado o recado Tá bom? Ó, chega aqui agora Que é hora da brincadeira da música Da música não Da Rádio Fora de Estação O Bigode vai participar hoje Bota a musiquinha do Mário Bros aí Tá inspirado hoje? Tô, tô pouquinho Faturar cenzão Rapaz, não Pra faturar cenzão Tem que ser de primeira Depois eu dou dica Diminuir pra 50 Dou dica e diminuir pra 20 Mas você vai acertar no cenzão Beleza? Deus te louco Então vamos lá Solta a voz Aqui no rádio Fora de Estação Eu sempre gostei Sempre quis trazer pro Brasil Mas o mercado Sempre exige coisas diferentes E no início A gente acaba Fazendo De tudo um pouco E seguindo um pouco A regra de algumas pessoas E acaba esquecendo Das nossas unidades Do que a gente faz Fazendo Fazendo Sotaque meio carioca Já sabe? Já sei Mentira Sabe não É amiga? É mulher? Deu dica que é mulher É mulher Já sabia? É Não adiantou de nada E aí? Já sabe quem é? Por enquanto não Então agora valendo 50 reais Vou facilitar pro Mário Brosa Aqui pra nós Eu sempre gostei Sempre quis trazer pro Brasil Mas o mercado Sempre exige coisas diferentes E no início A gente acaba Fazendo de tudo um pouco E seguindo um pouco A regra de algumas pessoas E acaba esquecendo Atenção Vou dar uma dica pra você É uma cantora Uma cantora Que fez muita gente babar Com o hit dela Não dá bola fora não Vai deixar o homem doido É uma cantora Que deixou muita gente babando 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 É assim mesmo? É É assim Já sabe quem é ou não? Não é aquele que não? É aquele que não? Será que é aquele que? Vamos ouvir se é aquele que? Vamos ver? Eu sempre gostei Sempre quis trazer pro Brasil É aquele que? Mas o mercado sempre exige Bora lá Eberto Como é que é a música daquele que? Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você Não é não, gente Pera aí, pera aí Explica Explica como é que é Babar Criança Cresceu O efeito É Ela virou naquele que Acertou na Anitta Mas é aquele que Parabéns Faturou 50 Muito bom Bate aqui Bate aqui Muito bom Arrasou Ó Balança e balancinho Pode vir aqui A dupla Venha 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 dupla Participação Participação da berranteira Chega e berranteira O que é isso aqui, balancinho? Esse daqui é uns amigos meus Do coração É o Miguel Ah, pera aí Deixa eu... Ó Ó, pera aí Só mostrar aqui Vou oferecer pra galera do bar Ih, bar Que bar é esse? É o bar do Ivan Lá na Tubalina Ah, tá O bar do Ivan Lá na Tubalina Todo mundo ligado lá? Todo mundo ligado E pra quem que tá lá no bar Que você vai oferecer? Ah, então o Miguel Amigão da gente A Rô É o bar... A Rô Que canta com nós Só A Andiara E o senhor Decidiu aí Qual vai ser a canção? Sim, nós vamos cantar uma música aqui Do Boi Tufão Eu vou mandando um abraço Pro... Pro cara do motorista Do ônibus Da linha 105 Qual o nome dele? Não sei Eu vou só falar da linha 105 Que ele... Ele sabe que faz... 105 é você Tá vendo? Faz o central... São Jorge Não Central lá Pô Pô Aqui os lados Passa Canaã Canaã Tá Pra ele quem mais? É E pra galera Tudo que tá ouvindo A gente Suadão lá do... Lá do Pico das Aguias Negas E da Seringueira E todo mundo que tá ouvindo Meus abraçam Vamos cantar essa música E o senhor tá muito bonito Com esse chapelão E com esse anelão de ouro aqui, ó Mostra Ganhou de uma fã Ganhei de uma fã Não sei de quem Dando um beijo pra ela Não sei quem Ô fã Que me deu o anel Um beijão Um abração pra você O senhor gostou? Gostei E quem me deu o chapéu também Um abração E um beijão Bem carinhoso pra você Então vamos ouvir o Balanço e Balancinho Com a participação Do Berrante Da Dona Esmélia No estado da Bahia O recasso fazendeiro O recasso fazendeiro Por nome de Jeremias É a sorte do seu filho Com a cigana Maria Ela disse meu amigo Que lhe preste atenção Você veio pra saber Vou lhe dar explicação Que o seu filho vai morrer No chifre do Boitufão Olha o chifre do Boitufão aqui Potência Eu tirei minha Mandou chamar o empregado Vai buscar o Boitufão Deixa ele encurralado Amanhã rompeu do dia O boi vai ser degolado O moceiro obediente No cavalo foi montando Saiu pelo pasto afora Com o coração sangrando Desceu o chapéu no rosto Pra ninguém lhe ver chorando Palmas pro Balanço Balanço Obrigado Obrigado Esses meninos são bons E dos meninos bons Pras meninas boas Stephanie Talita Ao vivo no Balanço Geral Rede Social Como é que encontra lá A agenda e tudo mais? Então a gente tá no Instagram Com o Stephanie Talita Oficial A gente convida o pessoal Pra curtir a página Seguir Acompanhar a nossa agenda de shows A gente tem show sexta-feira Todo mundo convidado Pra preferir Na Las Vegas Show A Avenida Brasil Às 22 horas Combinado Vamos de música então Ao vivo na Praça do Povo Agora a Ana vai cantar Uma música autoral da gente Nossa música de trabalho É isso aí Mais uma vez eu te falei Você não quis me escutar Juro que dessa vez Não vou mais voltar E é sério não dá Não vou perder meu tempo Não vou mais chorar Para sempre escutar O que eu vou falar Pega descendo Subindo é contramão Segue seu rumo Segue a sua direção Minha vida agora Tá facinho de mudar Já parti pra outra Eu não quero mais chamar Pega descendo Subindo é contramão Segue seu rumo Segue a sua direção Minha vida agora Tá facinho de mudar Já parti pra outra Eu não quero mais chamar É sério não dá Daqui a pouco tem mais Praça do Povo Vamos Anjos Já já a gente volta Valeu Túlio Estefano e Talita Rápido intervalo Daqui a pouco eu tô de volta Com mais informação pra você Eu volto já Deixa eu voltar Praça do Povo A nossa Praça do Povo Túlio Amâncio Mais uma vez participando com a gente O povo quer mais música Quer mais diversão Fala daí Túlio Eu volto com um assunto Também extremamente importante Aqui na Praça do Povo Atenção É a nossa brincadeira da taça Hoje um rapaz já tentou Não conseguiu Tem que No grito Pelo menos trincar A taça Essa taça de cristal Pode chegar a primeira participante Pode vir Primeira participante Dessa rodada Seu nome e seu bairro Kellen Cristina Do bairro Oswaldo Rezende Kellen Cristina Do bairro Oswaldo Rezende E aí Kellen Ó Você já sabe como é que é né Você vai Calma Kellen Calma Calma Respira Pode ir Info pulmão Isso Você vai ter três gritos Pra conseguir De alguma forma Danificar essa taça Beleza? Então solta o som Quase Agora Paranai Beth Por favor Dê a dica pra ela Que ela quase engoliu o cano Isso Tem que ir um pouco mais devagar Joga toda a força aqui Joga aqui Concentra aí Vai Última Não foi dessa vez Não foi dessa vez Próxima Pode chegar Até bem que eu tenho aqui Ó Ó Ó Começou a apresentar alguns indícios aqui Ó Olha Isso aí nem foi Nem foi esponja Foi mesmo ela Michelle de qual bairro? Pacaemu Michelle vai conseguir? Não sei Mas vai tentar? Vou No grito? É Agora? É Então vai Agudo Foi bom Mas eu acho que Esse é o caminho Esse é o caminho Põe um pouquinho mais de força Vai lá Mexeu Você viu que mexeu? Não Não? Eu vi Última chance Muito bom Foi quase Parabéns Michelle Mandou muito bem Ó Cadê a menininha que vai Ah Estão aqui ó Elas vão cantar Pode ficar aqui de frente Vai Pode ficar aqui de frente Aqui 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 Não É aqui Opa Olé 2 a 1 Aí Pra cá Aqui Muito bem Pra cá agora Vem cá Vira aqui Aqui Isso Assim Seu nome Maria Júlia E o seu Maria Clara Maria Júlia e Maria Clara São irmãs? Aham Vocês vão cantar? Chiquititas Chiquititas? Como é que é essa música Chiquititas? Fala Chiquititas Chiquititas É muito bom E eu fiquei sabendo Que vocês cantam em inglês também? Aham Como é que é? Red Show Vai Mostra Como é que é a dancinha Vai Traduzindo Cabeça Ombro Joelho e pé Vai Vai De novo Palmas Para essas gracinhas Parabéns Viu meninas Vocês são umas fofas Tá? Obrigado Obrigado Tá? Obrigado você também De nada De nada eu Stephanie Oi Você quer cantar? Aham Que música? A música que eu compôs Aqui Você compôs? Você escreveu ela aí num papel? Olha meu amor Mostra aqui para o Jefferson Você ouve a sua letra bonita? Tá aqui A letra dela tá aqui É a prova de que ela escreveu essa letra Olha meu amor É o nome da canção? Vai Pode? Olha meu amor Sou o que sou Sou flautista Não há outro igual a eu Olha meu amor É o começo da aventura Humana Terrestre Sou flautista Olha meu amor Sucesso! Não me leve a mão Mas sempre serei a flautista Para te alegrar Olha meu amor Quando estiver triste Lembre-se que existe alguém Para te alegrar Me lembrou alguma canção assim Em algum lugar Tocando flauta E sempre serei a flautista Olha meu amor E agora Vamos pra ela gente Gostou da letra? Ok Lembrou uma outra canção né? É a Eva Qual canção que lembrou? Aquela música Pequena Eva Ah é Pequena Eva Parece muito né? Conhece Pequena Eva? Conheço É só parecido mesmo né? É Eu gosto muito Pequena Eva Sabe? Mas eu preferi fazer uma letra minha É lógico Claro Com toda razão Stephanie Italita Encerrando a Praça do Povo de hoje Obrigado viu meninas Pela presença A gente se agradece pelo português A gente gostou bastante E qual canção Vocês vão encerrar Esse programa hoje Nessa quarta-feira? Acho que esse movimento feminino Tem crescido bastante E a gente vai homenagear Esse movimento As mulheres Canta uma música das meninas né? Maiara Maraíso Bebas Vamos de música E sexta-feira Parque do Sabiá É o endereço da Praça do Povo Entrada pelo bairro Tibere Fechou? Vamos de música A gente manda um alô Para o nosso produtor Xander Carvalho E para o compositor Da nossa canção Que a gente trouxe aqui hoje também O Alex Obrigada viu Um abraço pra todos Balança Descanguenta a bebida Tomou duas seguidas As pernas bambiou Ainda não lembrou Correi Fresca a sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra variar Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte Eu não deixei Já tava tudo Rodando Rodando Perdi outra rodada Amiga Cê tava bebassa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Cê tava bebassa Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Amiga Cê tava bebassa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Cê tava bebassa Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Só chega aqui O nosso amigo Que cantou a canção Pra Uberlândia O Elton O pessoal tá perguntando O telefone dele Então qual que é? 91673979 Facebook Elton Lima Aí Agora tá tudo estarecido Rafael dos Anjos É com você Valeu Túlio Obrigado a todos Da Praça Tubalvilé Lá nossa Praça do Povo Lembrando que sexta-feira Praça do Povo Especial no feriadão Direto do Parque do Sabiá Todo mundo convidado A participar Pela entrada do bairro Tibere Convidado?